Como diversificar os investimentos com pouco dinheiro? É isso que vou te falar no vídeo de hoje. Meu nome é Mirna Borges. Sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje você vai ver que existem vários produtos para quem tem um valor menor para investir e diversificar sua carteira. Afinal você não pode apostar todas as fichas em um único investimento, ou seja, colocar todos os ovos na mesma cesta. O investimento que toda carteira deve ter mesmo para quem está começando do zero é a aplicação conservadora e com liquidez diária. Eu vou explicar o porquê. O primeiro passo do investidor é a formação da reserva de emergência. Não tem para onde correr. O objetivo da reserva é te deixar tranquilo caso algum imprevisto venha a acontecer na sua vida. O ideal é ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Como nós não sabemos quando o imprevisto pode vir a acontecer o ideal é aplicar em uma dessas 3 alternativas que eu vou te apresentar. Se você ainda não tem conta no BTG Pactual é gratuito para abrir a sua conta e o link está aqui na descrição do vídeo. Entrando na minha conta do BTG Pactual essas 3 alternativas que vou te mostrar agora estão aqui. Você clica em investir, vai lá em renda fixa, CDB, LC, LCA, LCI e LF. Vamos filtrar por aplicação mínima, confirmar porque já aparece aqui. A primeira alternativa é o CDB de liquidez diária. Esse CDB a gente tem aqui opção de pagando 101,75% do CDI a partir de 50 reais. Então é um valor para quem está iniciando bem acessível para você começar a formação da sua reserva e tem essa outra opção aqui de pagando 102,5% do CDI a partir de 100 reais. essa é a primeira opção. A segunda opção é o tesouro selic, um dos títulos do tesouro direto e ele é o único título recomendado para sua reserva de emergência porque ele é menos volátil. Para você investir no tesouro selic basta clicar aqui no tesouro direto e procurar o título do tesouro selic. A terceira alternativa é o fundo selic simples. Vamos procurar ele aqui. Basta vir em fundos de investimento. Vai abrir todos os fundos aqui, mas eu vou filtrar para ser mais rápido. Vou colocar aqui na lupinha para a gente achar esse fundo mais rápido. vou escrever selic. Achamos o BTG Pactual Tesouro Selic Simples. Ele é um fundo com uma aplicação mínima um pouco maior. É a partir de 500 reais o valor da aplicação. Mas ele também é muito interessante para reserva de emergência porque esse é um fundo que compra títulos do tesouro selic e é um fundo taxa de administração zero. Então nós temos tesouro selic, fundo selic simples e CDB de liquidez diária. Formada sua reserva de emergência é hora de pensar nos investimentos de médio a longo prazo. E quando a gente fala sobre médio prazo são os objetivos de até 5 anos e deve ser investido na renda fixa. E nesse caso a gente pode pensar nos títulos do tesouro como tesouro prefixado, tesouro IPCA que vençam próximo ao seu objetivo. É também uma excelente forma de diversificação para sua carteira de investimentos. Agora pensando no longo prazo que são objetivos acima de 5 anos a renda variável tem o seu lugar em uma carteira diversificada. Ações e fundos imobiliários são excelentes alternativas. As ações são títulos que representam uma fração do valor das companhias. Ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma empresa. E quando você compra uma única ação no mercado através do home broker você se torna um acionista. Já os fundos imobiliários são um tipo de investimento que se aplica em empreendimentos imobiliários como shopping centers, hospitais, prédios comerciais ou ativos relacionados a esse mercado como CRIs e LCIs. Ao adquirir cotas dos FIIs você se torna um cotista. E se você está achando que precisa de muito dinheiro para começar a investir ou diversificar sua carteira não se preocupe porque com menos de 10 reais já é possível você comprar ações e fundos imobiliários no mercado. Você pode montar uma estratégia com ativos de valorização ou uma estratégia com ativos que vão te dar renda ou os dois conjugados. Eu particularmente gosto muito da estratégia de renda porque é dinheiro caindo na minha conta todos os meses. E o que paga os boletos acabam sendo os dividendos. O que eu faço? Eu compro boas empresas pagadoras de dividendos. E se você está se perguntando o que é dividendo, nunca ouvi falar. Eles são uma parcela do lucro líquido da empresa que é distribuída aos acionistas. E o melhor, tanto os dividendos provenientes das ações quanto dos fundos imobiliários são isentos da cobrança do imposto de renda. Então já vai cair bonitinho na sua conta. A diversificação nada mais é do que aplicar o seu dinheiro em diferentes ativos de classes distintas para reduzir os riscos. Logo, uma carteira que tem investimentos que performam segundo a taxa de juros investimentos prefixados e atrelados à inflação e também aplicações de renda variável como ações e fundos imobiliários vai te ajudar a ter essa diversificação mais eficaz. Quais desses ativos você já tem em carteira? CDB, tesouro selic, tesouro prefixado, tesouro IPCA, ações, FIIs? Escreve aqui embaixo para mim. Mirna, faz um vídeo para mim explicando detalhadamente sobre ações e FIIs? É só colocar nos comentários que eu volto com o próximo vídeo para você. Um abraço e até mais. Tchau.